Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estarei vendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E estarei vendo um vídeo com vocês que vocês pediram para uns caramba nos comentários aí. Eu vi que teve bastante like nesse comentário, que é até de um canal que eu gosto para um caramba, que eu já falei para vocês, que é lá do canal do Peter e do canal do E-Nerd, beleza? Eu falei canal do Peter e canal do E-Nerd, é a mesma coisa, mas só que não, né? Enfim. Dragon Ball Super, quando o anime volta e o que deve melhorar? Eu também estou curioso, eu gostaria muito que o anime voltasse, mas voltasse com uma potência melhor do que veio da primeira vez aqui como Dragon Ball Super, pelo menos as primeiras partes aqui não foram tão legais, depois que começou a melhorar ali para a saga Black em diante, mas, né, vamos ver aqui qual é a opinião e o que ele está trazendo de novo aqui para nós vermos juntos, beleza? Com certeza! Então lá vai deixando seu like bem esperto para ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, o que delícia! E haters, a poderosa Black Shark junto com a Fire Black está ali. Para você beijar da vontade, continue aí sentadinho, esperando visualizações, e você já sabe, o esquema do canal, é só você nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Mas vamos perder tempo direto ao React, é claro, depois da vinheta, valeu! Já tem um bom tempo que o anime em Dragon Ball Super acabou, acabou logo no arco do torneio de poder. Enquanto o mangá continua firme e forte, todo o vapor. Passado esse tempo, fica a pergunta, quando o anime vai voltar, galera? Quando? E principalmente, o que vai ter no anime? Mais destino superior? Novos vilões? Broly? Vem comigo que hoje a gente vai falar tudo sobre esses detalhes agora, vamos lá! Isso é interessante se o Broly aparecer, hein? Vai ficar muito maneiro. É verdade. Assim como eu, você também deve estar com saudade de Dragon Ball Super, quando você perdeu o anime, né? Porque o mangá está, porra, o mangá está... Continua a história, assim, está muito boa, está em uma fase excepcional, quem acompanha aqui o canal sabe disso. Vale muito a pena acompanhar, porque para mim, olha, sou eu falando, tá? Acho que acredito que eu vou bater com a opinião de muita gente. Está a melhor fase de todo o Dragon Ball, tá? Mas, lógico, nem todo mundo lê mangá ou gosta de ler mangá, prefere o anime mesmo. E essa galera está órfã. Não tem nenhuma confirmação ainda, mas tudo indica que o anime de Dragon Ball Super vai voltar, lógico, né? Mas quando ele vai voltar? O que precisa mudar? O que os fãs querem ver? O que tem que ter no anime? Para mim, são essas coisas aqui, ok? Quando volta? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é quando o anime de Dragon Ball Super vai voltar. Eu acho que não é nem questão de se vai voltar, tá? Mas quando vai voltar. E a raiva é que ninguém faz a menor ideia de quando isso vai acontecer. Algumas especulações já começaram a surgir lá no Japão, ok? Tem gente que coloca a volta do anime para daqui, tipo, algumas poucas semanas. Coisa de dois ou três meses, tá? Bem pouquinho mesmo. Enquanto outras previsões também já colocam isso para o primeiro semestre de 2021, que aí teria mais Dragon Ball Super. Anime. Mas a verdade é que a gente ainda não sabe mesmo, não tem como afirmar. O mais provável é que sim, eu acho que em 2021, o anime volte. Mas se vai ser mesmo no começo, no meio, no fim de 2021, aí não tem como afirmar nada, não dá. A gente busca isso o tempo todo, mas não sai. A Toei tá assim, rapaz. Os caras estão fazendo, porra, um mistério absurdo. Mas de qualquer forma, mesmo sendo só especulação, faz bastante sentido que no ano que vem a gente tenha esse retorno tão esperado. O instinto superior. Tá aí uma coisa que todo mundo quer ver mais no anime de Dragon Ball Super, né? O Goku usando a famosa técnica dele, é mais recente e mais poderosa até agora, o instinto superior. Aquela que ele usou lá na luta contra o Jiren, no torneio do poder. Quem lê o mangá sabe o que tá rolando. Mas pra galera do anime, o instinto superior ainda é uma coisa, tipo, bem misteriosa. E o anime vai ter que mostrar mais disso pra gente, com certeza. Muita coisa. O mangá é uma coisa, porra. Na animação é outra coisa completamente diferente. É verdade. Até porque as lutas que em Dragon Ball sempre foram espetaculares, né? Pô, tipo, bem legais se ver, ficaram ainda mais legais com essa técnica. Por quê? Porque o corpo do Goku, ele praticamente se move sozinho. Praticamente não, ele se move, né? Sem precisar pensar no movimento. Podendo focar totalmente na luta. Isso no mangá é bem legal. Mas a animação faz sim toda a diferença. E quem viu o arco do torneio do poder sabe do que eu tô falando. Né? Espero que não seja só aquele... Acho que vai ser uma coisa mais bem elaborada. Todo mundo quer mais tempo de instinto superior sendo usado pelo Goku. E talvez até por outros personagens também. Vai saber, né? Vai saber que eles não mudam um pouquinho o que tá no mangá. É interessante. Principalmente se a gente considerar uma coisa que sempre acontece com praticamente todos os animes. E que é o próximo tópico dessa lista agora. Diferenças do mangá. Raramente o anime segue exatamente a mesma história que tá lá no mangá, tá? E com Dragon Ball Super isso também acontece Basicamente as histórias Tem pontos importantes que são iguais Mas nem sempre as coisas acontecem Do mesmo jeito Inclusive só falando dessas diferenças Mas agora a gente tem uma situação nova O que acontece é o seguinte, vamos lá O anime geralmente ele vem depois do mangá E aí muda um pouquinho a história Às vezes até adicionando alguns fillers No meio, pra dar tempo de distanciar A linha temporal do mangá Ou seja, pra deixar o mangá ir mais pra frente E o anime ficar mais pra trás Só que agora em Dragon Ball Super O mangá já tá muito adiantado Em relação ao anime Vai entendendo Então basicamente a gente tem duas opções Ou a história do anime quando ele voltar Vai ser totalmente diferente do mangá Cheio de fillers Talvez até com algum arco o filler mais curto Sem ninguém saber o que vai acontecer Ou então porque o mangá tá tão adiantado O anime vai poder seguir a história exatamente como ela é Eu acho que vai ser bem interessante Se ele seguir da forma como ela é Porque eu achei muita sacanagem Quando eu fiquei sabendo que por exemplo No anime o Gohan Ele foi um bosta Mas no mangá o cara foi um nos pica lá Então cara Eu espero que realmente Com essa diferença Como ele tá falando aqui Realmente cara Eu não tô acompanhando aqui o mangá Mas eu sei que tem essa diferença enorme aí Que dá vários episódios De anime Cara Eu espero que pelo menos isso eles façam igual Mesmo que eles coloquem aí De repente um fillerzinho e tal Mas que seja curto Não seja aquele estilo Naruto que fica três meses só em filler Voltando lá pro passado do clássico E esquece do novo Então se tiver que tenha Mas seja pouco E dê sequência no caso Mas da mesma forma que dá no mangá Aí sim vai ficar maneiro Porque não corre o risco de avançar em relação ao mangá Entendeu? Que já tá muito longe lá na frente Então Essa é uma chance muito boa Esse deve ser um dos grandes mistérios do retorno do anime De Dragon Ball Super Gohan Essa é polêmica Galera Afinal Quando que o Gohan vai assumir o protagonismo em Dragon Ball? E será que isso já vai lá no retorno do Dragon Ball? Pô Até o Buruto já é protagonista Se bem que Das vezes que eu ouvi o Naruto aparecendo Eu não tô acompanhando não Mas eu sei que Assim Dos canais que eu ouço falar dele Quando o Naruto aparece Eu roubo a cena Então poxa Mas mesmo assim O cara já tem um anime ali Com o nome do filho dele Buruto Então Né? Né Gohan? Né Gohan? Bom Super Olha eu vou te dizer que é difícil Mas é possível O Gohan lá em Dragon Ball Z Todo mundo sabe Tipo Era pra ter se tornado o foco da história Protagonista Isso é o Tio Kira que falou Tá? Principalmente depois que o Goku morreu Lá na luta contra o Cell O Gohan começa a saga do Majibu Como um guerreiro mais Forte da Terra Quase no mesmo nível do Vegeta E ainda nessa saga A gente vê lutas épicas dele Principalmente Depois do treinamento Com o velho Kaioshin É quando ele tiver Aquele modo lá Que ficou conhecido como Mystic Gohan Entra a Bomba Super Muita gente que curtiu O Gohan Ficou assim tipo Totalmente broxado Né? Quando ele apareceu Pra lutar contra o Frieza Bem no começo Já que ele tava bem mais fraco Do que o normal Sabe qual é legal também É que Fazendo aqui meio que um paralelo É Botando o Dragon Ball Super Gohan E o Dragon Ball GT Gohan aparecendo No Dragon Ball Super Aparece essa vergonha De Gohan Apanhando pro Frieza Pro Frieza Na sua primeira forma No Dragon Ball GT O Gohan Ele já aparece Bolado Crescido já E o Frieza Na sua última forma Levando um soco Na barriga também E morrendo logo de primeira Com o soco do Gohan Mano É esse Gohan Que eu queria ver No estilo Dragon Ball GT Mas no Super Tá ligado? Será que vocês me entendem? Boladão Ele voltou a lutar No Torneio do Poder E aí sim a gente viu Que ele tava no nível melhor Inclusive dizendo Que ia buscar uma forma De ficar mais forte Por conta própria Um caminho diferente do Goku O que também é legal Quando o anime Do Dragon Ball Super Voltar A gente espera ver Mais desse caminho Do Gohan Pra virar um guerreiro Melhor Talvez até voltar A ver ele sendo Realmente importante Na história Como já foi antes Muita gente quer isso Porque Cá entre nós Ok? O Gohan foi meio que esquecido Né? Meio? Sério Referências Pegou a referência? A verdade é que todo mundo É meio Capitão América nisso Adora pegar a referência Aqui e ali E se o anime voltar realmente Adaptando o arco do mangá Que é do prisioneiro Da Patrulha Galáctica Os fãs das antigas Vão adorar Ficar caçando referências Por quê? Porque no mangá Isso tem de monte Tá? Referências Sério Essa história nova Trouxe vários personagens De lugares Que os fãs das antigas Vão reconhecer na hora Então se você não conhece tanto sobre Dragon Ball no geral Ou começou a assistir só a partida do Super Esse tempo sem o anime pode ser uma boa hora pra você correr E maratonar tudo Desde o começo Porque senão você vai acabar perdendo um monte De referência bacana Muita coisa Umas sacadas bem interessantes Que ajudam a construir história Tudo faz mais sentido Quando você pega essas referências De verdade E a volta do anime Tem tudo pra bombar de referência Então vale a pena você ficar esperto Vilões Uma coisa que a gente pode dizer Que é quase um charme Em Dragon Ball É a galeria de vilões Que o Akira Toriyama criou Sendo cada vez mais fortes Mais desafiadores Pro Goku Pro Vegeta Pra todos os guerreiros da Terra E é claro que no anime Todo mundo espera Será que vão ficar maneiros Será possível que alguém Pode ser mais forte Dá mais trabalho Do que o Jiren E a resposta Pra quem tá ligado no mangá É sim, lógico Quem tá ligado no mangá Sabe que é Obviamente eu não vou dar spoiler Pra vocês Se vocês não tão acompanhando As análises do mangá Eu não quero dar spoiler Mas eu sei quem é Porque a gente nem tem certeza Se a história vai ser idêntica Mas dá pra dizer Se você não sabe nada do mangá É que assim Eu posso dizer pra vocês Que tem um novo inimigo aí E um mago Tá Um cara chamado Moro Conhecido como Devorador de planetas Que provavelmente É o cara mais antigo E mais cascagrossa Que o Goku já enfrentou Ele é um perigo Não só pra terra Tipo pro universo inteiro E o estrago Que ele tá causando Lá no mangá É uma coisa muito além De tudo que você já viu Até agora Tudo O Moro É um grande vilão Não só porque é mais forte Ele também é diferente De todos os outros As motivações Os poderes Tudo Se ele for adaptado pro anime Os fãs vão gostar demais Da história dele Muita coisa Vai se ficar legal E os filmes que vierem Nessa pegada Também vão ser interessantes Com toda certeza Vão ser muito top Vocês vão gostar demais Até porque o Jiren Nem era exatamente um vilão Né Broly Mas o que todo mundo tá louco pra ver Em Dragon Ball Super Isso eu tenho certeza O grande retorno do Broly Né Com certeza Esse eu quero ver No anime A gente teve um filme Dragon Ball Super Broly Que além de ser provavelmente O melhor filme de Dragon Ball Até agora Ainda incluiu o Broly No cânone da franquia Tipo O Broly que você conheceu Não era cânone Tá Agora ele é A partir desse filme Ele passou a ser oficial Fazer parte da história Mesmo só agora Ele teve algumas mudanças Pequenas na história E na real Quem viu esse filme Sabe Ele tá muito melhor Do que aqueles filmes antigos Muito Tipo Não tem nem comparação Na boa Muito Em termos de força Ele supera o Goku e o Vegeta De longe Sem brincadeira E o filme deste É aberto É um possível retorno dele Então Seria uma coisa bem legal De acontecer no anime Muito legal Porque agora o Goku Já tem mais experiência Com o instinto superior Então é revanche Contra o Broly Agora com o instinto superior Galera Tipo Seria provavelmente A luta mais aguardada Da história de Dragon Ball Mas isso eu tô errado Não, mas tu já pensou Cara O Goku lutando contra o Broly E aí o Broly também Dá um jeito De conseguir ativar O instinto superior Cara Vai ser muito Mano Na moral Vai ser muito Muito Eu tô tentando Não falar uma palavra Mas é Ai cara Fica quieto Alexandre Fica quieto Que você é feio E seria muito legal Que o anime Fizesse acontecer No retorno dele Óbvio Vai ser muito legal Vai ser muito legal Essa questão das referências Que ele falou também Aparecendo no Dragon Ball Nesse novo Que eu espero Cara Ai meu Deus Olha Tia aquilo Pelo amor de Deus Siga o mangá Não faça nada Diferente do mangá Seja tudo igual ao mangá Eu não estou vendo o mangá Mas vou ser salvo pra vocês Eu tô tão ansioso Pra ver Cara O anime Que de repente Eu tô até pensando Em já ver O mangá Tipo Tomar coragem aqui Arrumar um tempinho Na hora que estiver cagando Ficar vendo ali na hora Entendeu No celular Entendeu Sei lá Mas ao mesmo tempo Eu não quero fazer isso Porque eu quero ter a surpresa No anime Enfim Eu não sei Eu tô assim Tá ligado Bom Eu espero isso E realmente Eu espero muito Muito mesmo Que o Broly apareça Porque cara Eu gosto pra cada um desse personagem Eu gosto mais do Broly Desse que apareceu O último No caso Desse filme que apareceu Recente do Dragon Ball Que tornou ele canônico Eu gostei mais desse Do que aquele antigo Realmente aquele antigo Ele é muito estranho Só falar Só falando Do cacaroto Enfim Mas É isso É a minha opinião Muitos eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Eu espero que vocês tenham curtido No meu reaction O vídeo É a minha opinião E é isso aí Aguardem mais vídeos E comentem aqui O que vocês querem Que eu assista com vocês Aquele que tá tendo mais like up Não adianta você de repente Ah caraca Eu vou criar mil contas aqui Pra poder colocar Mil Like Mil ups E tal Cara Isso daí Vai ser feio De repente Coisa Que vocês fazendo isso daí Eu vou conseguir identificar Que é a conta fake Então não vai dar em nada Nem mais paciência Eu não tenho como saber de tudo Não sei de tudo Mas aquele que tiver mais like E é aquele que eu estarei assistindo Beleza É isso aí Então tá combinado Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Ei Patrick Oi Por que os ítems Não gostam do canal De Alexandre Mário Não sei por quê É porque É porque eles gostam Da espada Alexandre Mário É porque eles gostam do Senhor Do Senhor Valeu Bingo Que Deus